A Inglaterra perdeu ontem a Eurocopa pra Islândia, cara. Se você é um líder de 360, dá um tapa no like. Sabe quantos mil habitantes tem na Islândia? 320 mil habitantes, certo, Kiz? Certo. 320 mil habitantes é menor que Londrina. Cara, Londrina tá indo pra 500 mil habitantes. Sabe onde é que fica Londrina? Não? Nem sabe onde fica a Islândia também, tá tudo bem. Londrina aqui no interior do Paraná. E ontem a Islândia deu um show, um show, um show no final sobre o que de fato é ser líder. E ser líder é você, a cada conquista, celebrar com a sua equipe. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Se você assistiu o jogo da Islândia em Inglaterra ontem, já deixa seu comentário aqui imediatamente. Quando o capitão do time da Islândia vai pra torcida, ele tá mostrando, olha, muito obrigado. Ele não fala uma palavra. Ele só vai fazendo silêncio pra torcida. São centenas de torcedores ali naquele exato momento. Mas o estádio inteiro, ou seja, milhares de pessoas param pra comemorar junto com o capitão. E a única coisa que ele faz é bater palma. Mais nada. E comemorar. Qual que é a sacada que tá por trás disso tudo? É a cada pequena conquista você celebrar. A cada pequena conquista, você mostrar pra sua equipe que você tá junto com eles. E não importa se a Islândia vai ganhar a Eurocopa ou não, ela foi considerada o azarão, ela tá fazendo o papel dela. Ela tá entrando a cada jogo como se fosse a decisão. Então, duas sacadas super importantes pra você aqui. Líder 360. Eu convido você a cada conquista, a cada conquista celebrar com a sua equipe. E você não precisa falar, você não precisa reconhecer a sua equipe com pequenos gestos. A cada pequena conquista, comemore com a sua equipe. Mostre pra ela que você tá presente pra cada comemoração. Mostre pra ela, pra cada conquista, que você tá presente praquilo. Segunda coisa super importante é a cada projeto entre como se fosse uma final de campeonato, cara. O exemplo que o time da Islândia tá mostrando pra mim aqui é o seguinte. Ele fez isso com Portugal quando empatou. Ele fez isso com a Inglaterra agora ganhando. Ele mostra isso a cada conquista. E mais, ele gera polêmica por quê? Por exemplo, gerou uma polêmica com o Cristiano Ronaldo quando foi trocar de camisa. E o Cristiano Ronaldo não quis trocar de camisa com o capitão da Islândia. Líderes começam a criar concorrência ao ponto que ele poderia ter criado empatia. Presta bastante atenção nisso. São pequenos detalhes. Você pode celebrar com a sua equipe e você pode entrar em cada projeto como se fosse uma final de campeonato. E você vai ver como o seu time entra comprometido, entra disposto, entra desejando conquistar com você. Porque ele sabe que ao final de uma conquista de projeto junto com você, ele tem uma comemoração, ele tem um reconhecimento. Ele vai ter a sua presença diante dele. Todo dia, eu tô parando o meu dia e eu tô fazendo isso diariamente. Todo dia, diariamente. Por 365 dias, eu tô parando a minha vida pra gravar um vídeo pra você, com uma sacada de liderança. Pra que você tenha níveis mais elevados na sua carreira, com a sua equipe. E eu tô fazendo isso todos os dias. Pra que isso tenha mais consistência, eu quero pedir pra você se inscrever aqui nesse canal. Se inscreve aqui no canal do YouTube pra quê? Pra que eu tenha mais visibilidade e isso fique de uma forma mais orgânica e chegue a outras pessoas também. Se você gostou muito desse conteúdo, o que você vai fazer? Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Marque os nomes das pessoas aqui embaixo. Se você estiver assistindo no Facebook. Compartilha esse vídeo pra que eu possa ter a cada dia mais clareza de que eu tô no meu caminho certo. Até amanhã. Quão, quão, quão.